Vamos ao vivo lá direto no Nucria. Opa, opa, é notícia de momento, você ao vivo, Letícia. Salsicha, olha que situação. Um homem de 62 anos foi preso hoje de manhã, acusado de estupro de vulnerável. Esse mandado de prisão foi cumprido após um adolescente de 16 anos denunciar o padrasto. Esse adolescente de 16 anos e a irmã dele de 8 anos estavam sob a custódia do padrasto porque a mãe, que é usuária de droga, está presa. E esse adolescente contou à polícia que ele foi estuprado pelo padrasto dos 5 anos até os 10 anos de idade. Até então ele não tinha denunciado porque o padrasto, ele tem armas, né? Ele foi encontrado até na hora que a polícia foi cumprir o mandado de prisão, foram encontradas lá uma espingarda calibre 12 e também um revólver calibre 38, além de munições. Então, por medo, o adolescente não tinha feito essa denúncia antes. Ele só conseguiu denunciar porque ele conseguiu fugir da casa do padrasto, foi até a casa da tia, contou tudo pra tia e aí sim começou a investigação do Nucria. Então, esse homem já está preso. Acontece, Salsicha, que esse adolescente, ele foi estuprado durante 5 anos porque a mãe, por ser usuária de droga, deixava. O homem pagava, comprava as drogas pra mãe dele. Enquanto a mãe utilizava os entorpecentes dentro do banheiro, ele ficava com o padrasto. E detalhe, essa mãe ficou com o padrasto durante 11 anos. Nesse período, ela trabalhou como babá. Então, as crianças que ela cuidava, que ficavam lá na casa deles, também eram vítimas de estupro por este homem. A polícia confirmou essa informação, né, que foi relatado pelo adolescente. A polícia ligou pra uma dessas vítimas, que hoje tem 18 anos, mora lá em Curitiba. E essa pessoa confirmou que na época que essa mãe do adolescente cuidava dela, ela era estuprada pelo marido. Dessa mãe que está presa. Então, detalhe, Salsicha, além dos próprios filhos, né, dessa mãe que está presa ser vítimas desse padrasto, ele também abusava das crianças que ela cuidava. Essa denúncia do adolescente foi feita há pelo menos 20 dias. E desde então, ele e a irmã de 8 anos estão com a tia. E este homem agora já está preso. De 62 anos, acusado de vários, vários crimes de estupro contra vulnerável. Contra crianças, que é considerado daí estupro vulnerável, Salsicha. Tá aí, a criança, depois de ser abusada por vários tempos, né, porque deu pra perceber que foram anos de abuso, e a criança contou pra família, a família levou a criança no Nucria, a delegada do Nucria já pediu a prisão. E olha pra você ver que situação, né. A mulher ficava com o padrasto, e aí ele comprava a droga pra ela, pra ela usar, e ela entrava no quarto pra usar, e ele abusando da criança. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus, hein. E agora estão descobrindo que ele teria abusado de outras crianças também. Esse aí, confirmando que ele abusou, que tem a prova, por enquanto, da criança falando, tem que apodrecer na cadeia, não tem? Fala pra mim. Sujeito de 62 anos, que não criou vergonha na cara ainda, mexendo com criança, pra mim, esse aí tem que apodrecer, sim, na cadeia. Parabéns à delegada do Nucria, os policiais, que quando recebe a denúncia, vão atrás, já pede a prisão, a justiça já decretou. Mas agora essa mãe também tem que ser responsabilizada, não? Hã? Ah, tinha que sobrar pros dois. E realmente sobrar pros dois mesmo. Tchau.